Esse é o Polo Sebastião Biano, primeiro ano dele aqui na estação ferroviária em Carabaru, pois é, e já chamando a atenção de todo mundo. E aqui ó, perto da gente, patrimônio, pois é, seu João do Pife, mais de 80 anos de idade e essa animação todinha. Vamos tentar falar com seu João aqui, seu João que é um patrimônio da cultura popular nordestina. Que maravilha, esse Polo para homenagear o senhor também. Graças a Deus, o Pife, esse instrumento aqui, a testemunha própria está aí, está aí ó, porque a nossa cultura não vai acabar, não acaba. É morrendo uns mestres, se acabando e nascendo os outros, olha aí ó, isso é uma riqueza de Deus, melhor coisa do mundo. É a geração, geração passando para a geração, graças a Deus. Que maravilha, que veio esse Polo Sebastião Biano, homenagem justíssima. Bom, e o senhor tem essa missão de estar formando gerações. Olha, quando falaram para mim que ia ver o Polo de Sebastião Biano aqui, eu fui o primeiro a dar o voto. Eu digo, muito bem, muito bem sucedido, aconteceu o voto de Sebastião Biano, porque a fazer isso aí, é um respeito à nossa cultura do piso em Carvalho. Não tem coisa melhor e não tinha outro caminho, o caminho é esse. Ele já se foi, Sebastião Biano, mas o nome dele está aí ó, está vivo. E nós se apresentando aqui, não tem melhor do que isso aí, muito bom. Sebastião, a sua idade, quantos anos? 81. E quanto tempo de bífano? 70. Eita, 7 décadas, 70 anos. 70 anos. E que o senhor tenha mais 70 anos de bífanos e muito mais de 80 anos, muito mais de 81, viu? Amém, 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 obrigado, 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 obrigado. Patrimônio de Carvalho, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Amém, amém, do mundo. É isso, muito obrigado, muito obrigado. É o São João de Carvalho, a pauta é São João. Obrigado, obrigado. A pauta é São João. Apoio Nutrimais Hospitalar. A sua loja de nutrição e material hospitalar em Carvalho, Avenida José Rodrigues de Jesus, 360 Indianópolis. WhatsApp 992714815, arroba Nutri Hospitalar Caruaru. Regive Moda Masculina, o básico do seu jeito. Em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, Loja 5. WhatsApp 994292155, arroba Regive Modas. Bia Linda, conforto e elegância para a mulher que sabe o que quer. Vendas em atacado e varejo, envia para todo o Brasil. WhatsApp 993047879, arroba Bia Linda. WM Mecânica Automotiva, peças e serviços para veículos nacionais e importados. Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro Petrópolis, Caruaru. WhatsApp 993331260. Laboratório de Análises Clínicas, Eireli Menezes e Clínica Santa Rita. Rua Gonçalves Dias, 302, bairro Maurício de Nassau, Caruaru. WhatsApp 999913458, arroba Laboratório Menezes. Encanto das Palmeiras, a loja que tem tudo para o seu jardim e deixa seu ambiente mais bonito, natural e sofisticado. Avenida José Pinheiro dos Santos, 590, Petrópolis, Caruaru. WhatsApp 996651364. Galego do Pneu, pneus nacionais e importados e rodas aros de 13 a 22. Avenida Amélia da Conceição, 101, por trás da TV Asa Branca, no bairro Petrópolis, em Caruaru. WhatsApp 99758-5195 e 99489-9120. Varejão da Padaria, tudo o que a sua padaria precisa. Representante e distribuidor Lezafre do Brasil, no Ceasa Recife. Contato 3252-1690. Conecta Mais, o melhor provedor de internet de Caruaru. WhatsApp 99967-5223. Apoio da Padaria, tudo o que a sua padaria precisa. O que a sua padaria precisa? O que a sua padaria precisa? Obrigado.